Este trem é o treino da costa que vai rumo da cidade de Dignes. Você pega em San Cidro pra poder seguir a viagem. O valor é bem alto. O valor é bem alto e pode ser o treino da costa de alas. Sobre o nome do Cidro pra poder ir para o nome. Se torna a alas. Este trem é o treino da costa e a alas. Se torna ao treino da costa de alas. Se torna a alas. O que está a alas? O que está a alas? A alas é a alas. Bem-vindos a bordo. Sturna desagradece sua presença a bordo de nossa embarcada e espera que discute de viajar. Esta embarcación está habilitada por la Prefeitura Navarra, Argentina. E para vosa informação, os vidrios de as ventanas são inestiláveis. Se fosse necessário romperlos, se deverán utilizar os martírios rojos colocados junto a cada ventana. Os salvavidas se encontran no techo, sobre suas cabeças. Os baños estão aplicados em popa. A embarcación navegará sobre uma profundidade promedio de 2 metros de água. Todos os passageiros devem permanecer sentados durante a navegación e esperar as instruções da tripulación para o desembarque quando arrive a puerto. Ante qualquer emergência, a tripulación lhes informará como actuar. Sturna desagradece novamente a habernos elegido e aguardamos o próximo encontro para continuar brindando-lhes nossos serviços. Bem-vindos ao invés. Sturna quer agradecer a sua presença em nosso deselo e esperamos que você tenha gostado do deselo. A Prefeitura Navarra Argentina tem o deselo deselo. Para sua informação, todas as ventanas têm gases de deslizadoras non-splitando. Caso que você acredite que eles romperam, os rádios rojos colocados perto de cada ventana devem ser usados. Os salvadores estão no techo, sobre suas cabeças. As ventanas estão no techo. Este deselo vai voar em geral de 2 metros de altura. Todos os avanços devem ser sentados por dentro da tripulación. E quando o deselo se derrubar, eles devem esperar para as instruções. Em caso de emergência, o deputado vai informar o que fazer. Sturna quer agradecer a você novamente. E nós estamos esperando que você escolhe nossos serviços novamente. Olá, olá. Em este momento, a profundidade deste estreno é menos de 1,5 metros. Em este momento, para que sepan a que profundidade navegamos, menos de 1,5 metros. A mim me tapa igual, pero eu te aviso a quem são mais altas. E aí, eu te aviso a quem são mais altas. E aí, eu te aviso a quem são mais altas. E aí, eu te aviso a quem são mais altas. E aí, eu te aviso a quem são mais altas. E aí, eu te aviso a quem são mais altas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.